Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso e hoje vamos falar de filme de Oscar. Olha! Estamos em dia com os filmes de Oscar? Não. Não. Mas estamos aqui falando de Oscar. Mas aí, de repente, a Cris fala assim Hoje eu não quero filme triste, não. Hoje eu quero ver um filme feliz, pra sorrir. Fofo! Pedir dica de filme fofo pra galera. Mandar assistir no ritmo do coração. E aí a Cris chorou por... 300 anos. Tô chorando até hoje. Muito tempo. Cara, muito. Mas é um filme que tá indicado ao Oscar. Boa. Em três categorias. E uma delas é a categoria principal de melhor filme. Então por que não falar desta maravilhosidade, não é mesmo? É mesmo. Rode a mini vinheta para falarmos de coda no ritmo do coração. É interessante como alguns filmes entram na nossa vida. E eles alteram a nossa perspectiva de mundo. Não, e assim, uma coisa que eu tô achando legal é que no ano passado teve um filme também que era sobre representatividade de questões auditivas e que também tava no Oscar e que ganhou uma super popularidade. Muita gente discutiu, falou sobre essa questão dos aparelhos auditivos e tudo mais. É um filme do Prime Video, inclusive, que eu não lembro o nome agora. Mas tá lá e é maravilhoso. Sobre um roqueiro. Lembra? Isso, é do baterista. Do baterista, isso. E agora tem coda. Então assim, eu acho isso tão legal que esses filmes estão se popularizando porque eram filmes de nicho. E cada vez mais a gente vê filmes assim, bem específicos, pra comunidades bem específicas, ganhando o mundo e educando o mundo através da arte. Cara, mas assim, é interessante que não é uma história só sobre problemas auditivos. Não, não é. É uma família normal, que vive normalmente, que tem a mesma estrutura de história, por exemplo, de pais que esperam que os filhos sejam alguma coisa diferente do que eles querem ser. Sim. São questões que todo mundo enfrenta, independente da vida, independente dos problemas que tenham dentro do núcleo familiar. Tenho preparado alunos pra faculdade de música de Berkeley. Posso te conseguir uma bolsa. Só que nesse caso, tem ali o plus de ter uma questão de preconceito social, das pessoas não entenderem como lida com uma família de pessoas surdas. Então, é muito interessante ver, assim, como que o preconceito tá enraizado, como que as piadas estão enraizadas e como que esse deslocamento, até por defesa, né? As pessoas, às vezes, pra não sofrer determinados tipos de preconceito ou bullying, elas se afastam da sociedade e acabam vivendo sozinhas. Quando não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que resolver e viver todo mundo junto. É. Respeitando as diferenças. Então, é um filme sobre comunidade também, acima de tudo. E sobre descoberta do seu dom. Porque é muito interessante a filha de uma família, onde todo mundo tem problema auditivo, ser uma ótima cantora, né? Atingir essa arte nesse nível. É muito bonita a forma que ela canta. O filme é muito bonito. É construído aparecendo o professor, ensinando, dando força, mas sem bajular. Sim. É muito baseado no talento dela mesmo, né? Nas coisas que ela consegue entregar ali como cantora. E principalmente a relação dela com o som. Isso que eu acho legal, que independente dela cantar, independente dela ter uma trajetória ali que claramente vai ser de sucesso, ela tem uma relação com o som muito forte. É. Que vem do coração. Uma das cenas mais emocionantes pra mim do filme é quando ela explica pro professor o que é música pra ela. Fazendo, nossa. O que é cantar, né? E ela não consegue expressar em palavras, então ela simboliza ali com os gestos que ela tem o hábito realmente de usar. Eu quero fazer isso. Tem um monte de vozes bonitas com nada a dizer. Ela foi a intérprete porque os pais, quer dizer, o pai e o irmão dela, eles têm um barco pesqueiro de uma comunidade de pescadores, então precisa ter essa questão do intérprete o tempo todo por conta de sinais, outros navios, guarda costeira, os sons do ambiente mesmo, né? A natureza é muito raivosa. E é impressionante porque, assim, é uma profissão que a gente não conhece muito a fundo, pelo menos eu não conheci. Eu tenho um tio pesqueiro. Ah, é verdade! Eu tenho um tio pesqueiro, eu vi a vida inteira. Eu moro, a gente mora numa cidade pesqueira e a família da minha mãe é toda dessa cidade. Então o meu tio e o irmão da minha mãe é pesqueiro. Conforme eles vão trabalhando, eu até comentei com você que, tipo assim, não tem a necessidade de você ter a audição para trabalhar ali. Mas a obrigatoriedade social, logo em seguida que eu falei isso, mostrou que existiam vários problemas, né? Como a manutenção do barco, os chamados, as buzinas, tipo o rádio. Até auditorias diversas, reuniões. Geralmente quem é pesqueiro trabalha muito com cooperativo por conta da venda para grandes galpões, para grandes mercados, para distribuição para as cidades grandes. E é muito legal, assim, ver como que isso vai se desenvolvendo na história, porque a filha quer viver a vida dela, afinal de contas ela é uma adolescente comum, né? Que quer viver as experiências de vida dela. O irmão dela também, ele é um jovem adulto ali que está vivendo novas experiências, se apaixonando, saindo e tudo mais. Ele não deixa de fazer nada por conta da condição que ele tem ali dentro da sociedade. E não muito por ele, muito mais pelos outros, né? Porque as pessoas rejeitam bastante e ele não se importa com a condição que as pessoas impõem a vida dele. Ele só se importa quando são os pais limitando ele. Quando são os pais. E não tem sentido essa relação de limitação, né? E aí ele fala, tipo, cara, eu estou aqui, sou novo, eu consigo fazer as coisas. O que está acontecendo? Respeita o meu caminhar. Respeita que eu estou indo aqui. O que eu acho legal é que o pai, que é o... Frank Rossi. Ele foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante. E, cara, a atuação dele é uma das que mais emociona de verdade, assim, no filme. Ele é muito protagonista da história o tempo todo. Porque é sobre ele quebrar os preconceitos dele também, sobre som... Ele é o líder da família, né? É. Ele é apaixonado por música. Isso é falado logo no início do filme, né? Que ele ama rock principalmente por conta do grave que fica, rap, né? Que ele fala por conta do grave que ele ouve no carro. Ele sente na vida a som. Que é exatamente o mesmo plot do filme do ano passado. Essa questão do som. Da vibração do som. E... E quando ele pede pra filha cantar pra ele, que ele bota a mão na garganta. Ao salí, a gente chorou, assim, de ficar em posição fetal no sofá. Como assim? É muito bom. É muito lindo. É uma história maravilhosa. É, e é engraçado, assim, porque é um filme sobre histórias sensíveis. Sobre uma narrativa sensível e acessível pra todo mundo. Porque é uma narrativa familiar. Ponto. Independente de quais fatores e quais pratinhos eles estão equilibrando ali. É uma história de uma família. Tentando ser uma família. E fazendo com que todo mundo seja feliz ainda sendo uma família. Né? Se amando como família. Então, a gente vai se emocionando em camadas também nessa história. De acordo com o que a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada personagem. Eu amei. Eu gosto de filmes, assim, no Oscar. Que são filmes que não são complexos. Que falam mais sobre humanidade do que sobre problemas ou crises. Ou, tipo, histórias muito próprias, né? Ou bibliográficas. Existe um misticismo de que o Oscar tem filmes muito cultos e muito complexos. Que você precisa ser formado em cinema em Nova York pra entender a iluminação daquele filme. Ou a trilha sonora complexa feita em X camadas. Cara, não tá sendo assim nos últimos anos. O Oscar tá ficando cada vez mais popular. Com filmes cada vez mais acessíveis pra nossa compreensão de público comum. É o que eu falo. Se você é um público que vai no cinema sem saber nem o que você vai assistir. Você é o público de cinema. É. Sabe? Não aquele que se planeja pra grandes estreias. Mas aquele que tá no shopping e fala... Sabe de uma coisa? Vou ver um filme. Chega lá, olha o que tá em cartaz e compra. Eu gosto dessa experiência de ir ao cinema por causa do cinema. E não apenas porque você tem que ver alguma coisa urgente que senão você toma um spoiler. Tipo, não é esse o motivo certo. Exato. Pra mim, tá? Tô falando aqui minha relação com cinema. Então eu gosto muito desse filme por isso, assim. Porque ele é um desses filmes. Que você chega, olha o pôster e fala... Hum, parece ser bom. É. Assiste e sai assim. Arrebatado. Pela experiência maravilhosa, né? Que você viveu. Mas eu acho que não é essa questão só. Talvez não seja da parte dos filmes que estejam mais populares. Talvez as pessoas estão se abrindo mais pra esse tipo de arte. Talvez. E é legal isso, né? É, a gente tá evoluindo de alguma forma. Eu gosto. Ó, esse filme tá disponível no Prime Video pra quem quiser assistir. Boa! Eu vou deixar o nosso link de afiliado do Prime Video aqui na descrição. Se você ainda não assina ao Prime Video e quiser assinar pelo nosso link, seremos eternamente gratos. E é isso, a gente se encontra aí no Oscar. Vai rolar conteúdo de Oscar pelos próximos dias. Não daquela forma que a gente fazia antigamente, de uma forma muito light, zen e tranquila. E o Oscar vai ter cobertura também. Então fica ligado pra saber onde estaremos, falando com quem, sobre o quê, quando. Porque vai ser... Tem novidade por aí! Vai ter muito conteúdo rolando de Oscar. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!